A gente está com uma expectativa muito grande que o Palmas consiga, dessa vez, sair com uma vitória. A última vez que ele teve na Copa do Brasil foi em 2008. Então, depois de mais de 10 anos, a torcida está só alegria. E eu acredito que a gente vai ganhar para o 2x1, o 2x1 Palmas.